Mas na minha campanha do Passarela aconteceu isso e era esse negócio. Pode ser alguma coisa parecida com isso, né? Vou pegar a capital deles. Nossa, o Invisible mandou aí um... Mandou um... 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 Putz, não sei nem qual que é essa língua, velho. Paramaico. Malu que mora na Arábia, 45 graus. Cê tá doido, cara. Acho que isso daí é fake news. Partiu. Partiu lutar contra o Cat... Arábia... Isso não é vida, Invisible Island, não é vida, cara. Vamos atacar desse lado esquerdo aqui. Ué, que se dá de massa também. Vamos te dar uns monstrinhos. Se o portão quebrar lá depois... Aí... Você manda lá pra dentro. Tá. Vou mandar o Belacor lá pra quebrar. Sim, senhor, senhor. Estou pronto, Capitão. É já? Sim? Pode atacar mais pra direita aqui. Pode atacar o cantinho da esquerda. Pode atacar o cantinho da esquerda na muralha ali. Chaos é bom! Deixar essas... Essas mulherzinhas vermelhas no fundo que elas levam mais dano. Uhum. Podemos ir. Apenas suas demandas. Apenas suas botas. Apenas suas botas. Apenas suas botas. Essa torre desmachugou. Eu tô vendo... São os mísseis? Cacete. Nossa, velho. Olha os guerreiros do caos que ela acertou ali. Os meus, de... De armas grandes. Nooo... Nossa... Não, cara, para? Não. 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 Chega. Não. 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 Oh. Onde está no mundo? Ó, eu fiz um bolinho aqui pra eles bater melhor porque tava... Nossa, acertaram os dois exércitos meus. Que burrice que eu fiz! Que burrice que eu fiz! Nossa, cara! Ainda bem que eu sei, né? Eu não sei o que eu fiz. Nossa! Finalmente cheguei na muralha. Essas mãos são bombardeadas aí pela torre. Por duas. Os meus? O riso serão desmoidados. O que é isso aqui, ó? Nossa, se eu joguei... Era que eles tiverem ficado lá? Crise, cara. Vem, velho! Se você não precisar construir, é sempre uma delícia enfrentar. Minha corda de Deus! Corre! Estudei o porto do inimigo. Arqueor! Corre! Glória! Corre! 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 Vitão! Ahinn! Eu wall three! Existeеляis em umaardação! Invasão! Corre! Esses Kroxigors são fortes? Esses Kroxigors são fortes! Muita a Muralha! Kroxigors são fortes! Kroxigors são fortes! A Muralha! A Muralha! A Muralha! Os Kroxigors são fortes! 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 O Kroxigors são fortes! Pelo próprio existir deles, né, cara? Humm... 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 Beleza, mais uma cidade para reduzir a manutenção do meu exército. Tá, aqui já foi feito, eu preciso pegar aqueles exércitos que estão recrutando ali embaixo. E o Frit que você estava fazendo mesmo, ó. Ah, sim, aí a gente manda pegar o exército do Ufri que está aqui embaixo. Move! Não, não! Não, não! Se nós fazemos o caos, eu vou ver que ele está fechado. É o caos! Ah, entendi. Humm... Bom, o Lulinha ia te ajudar aí com os exércitos do caos, né, deixa eu ir mexer nele pra cá. Humm... O Gorhawk eu já joguei aí uma campanha com ele. É bem legal, David. Humm... Começa lá no canto esquerdo direito, né. Nas... Como é que é o nome das terras aqui? Não sei o que é do sul. Selva... Lústria. Das terras do sul. Será que eu devo atacar aqueles elfos ali em cima, os elfos negros? Desculpe. Coisa lá no canto esquerdo, né? Não, eu não posso entrar para acusar os elfos ali. O que é do estércitos do caos? Desculpe. Está na culpa. Vai vir ao lado esquerdo, velho! Isso, ela está na culpa. Eu quero que você tenha desculpe. Não se esqueça de acusar os elfos de fome. Vamos levar o Lulinha! Voltando! Se o cara se você desculpe! O que é que é do ânimo? O Itza visto, não tenho. Não encontrei ainda nenhuma cidade deles. Esqueci alguém. Belacor foi. Você foi. Você foi. Jacaré foi. Lulinha foi. Você tá recrutando. Você também, mas já mexi. Você tá terminando de recrutar também. Este herói aqui tá indo pra Nagarondi. Este outro herói vou mandar pra cima do caos. Pra gente ter visão deles. Alguma coisa pra construir. Aqui não. Aqui também não. Tá indo pra nível 3, tá. Melhor esse aqui pra reduzir a manutenção. Mora das serpentes também. Aqui pode melhorar o porto. Aqui ele compensa consertar. Porque tá nas mãos dos lagartos praticamente. Eles seguraram até o último até explodirem, né? Qual o nome do cara de Itza? Goro? Que cara de Itza? Nós somos bravos, meu querido. Nossa, ele pegou todos os eventos passados aqui, tá? Mandou tudo como se fosse nesse turno. Tá, eu tinha feito esse leave aqui pra tentar bater nesses caras do caos aqui pra direita. Vamos pra lá. O exército monstruoso. Nosso exército aqui de assassinos está crescendo ainda. Lulinha do povo tá descendo aqui pra nos ajudar. Pra salvar a faca. É isso que ele sempre diz, né? Que ele vai ajudar alguém. Exato. Mas no fim das contas ele vai saquear algum lugar ali, cara. No fim das contas eu vou ajudar o caos. Pode ser. É bem provável. Aqui eu vou fazer isto. Aqui eu vou fazer esconderijo de assassinos. Um dos últimos defensores é o Krogar, Matheus. Olá. Olá, o Rafas2. E aí, Sir Vitor, beleza? Eu tô jogando com os Skaven e o Zangjão tá jogando com o Caos. Rafas, você vai tentar atacar as unidades de um cara de novo, Rafas. Eu confio no seu potencial. Olá. Eu vou fazer o seu potencial. Ai, cara. Eu não sei. O que eu faço com o Rafas? Fala aí. Não sei, cara. Eu acho que ele faz isso de palhaçada, cara. Não é possível, velho. Acho que ele faz isso de propósito. Pegadinha total. Ele sabe que eu fico puto da cara e ele faz isso, velho. Ah, exatamente. Esse daí é o link do multitweet, pessoal. É, Sir Vitor, eu tô jogando com o Zangjão. O Zangjão tá aí nesse link, jogando junto com a gente. Tá. O Trot vai bater nesse cara aqui que eu vim atrás, né? O Blood Keep. Vamos ter que lutar. Vou colocar umas atalhadas aqui, porque eles têm um pouco de exército e tal. Mas acho que vai dar boa. Quero pensar em eliminar o Império hoje, hein? Se não, não me chama o João, né? É. Meu live, tá? Vou aí, pessoal. Esse negócio aqui tá meio ozoneado, hein? Vou te passar aqui os monstros. Que eu sei que você gosta, né? Obviamente. Nunca me falou assim, ah, eu gosto de monstro. Mas, né? Mas eu gosto mesmo. Vou colocar esses caras aqui. Nossa, o portão tá lá no meio. Tem um portãozinho aqui na esquerda, né? Ainda bem. Mas destruir o Império é a facção principal, Matheus. Não todas as facções do Império do mapa, né? Aí você quer que a gente jogue 400 turnos. Essa facção do deserto e da horda não vai fazer nada na gente. É que a gente não vai destruir o Império, porque tem a facção do deserto, tem a facção de horda. Mas o que importa é a principal. Claro, né, cara? Não seja tonto. Não existe copo infinito, porque vai lançar um patch de algum mod que vai parar tudo em um momento. Como vai ser um copo infinito? Você usa mod, você devia saber disso. Eu vou correr pra bater nos negócios. Esses caras aqui de trás vão ficar aqui atrás mesmo assim. Eles são invisíveis e... Vral, podemos ir? Uhum. Eu só tenho besteira em cima, então eu vou me jogar no portão. Eu vou... Não vou me jogar em cima. Eu vou... O que é isso? Tudo! E aí! Ei! Ei! Não deixe eles lá! Eu vou lhe dar um instinto! O quebra? Eles nos recepcionaram! Não tem ninguém para nos recepcionar. Cara, eu fiz uns ratinhos que mal levantaram, já tomaram fumo e já morreram. Sai da frente pistoleiro. Nem eu entendi o que eu falei, mas saiu cheio. Estou alinhando ele roubar o frag do general. Já vou parar de atacar com as catapultas, porque... Cara, por que você está parado aqui? Você tem que estar se jogando lá no meio dos caras. Vou mandar os dois generais para cá. Essas duas catapultas, na verdade, a gente pode fazer aqui. Ou vocês dois podem vir aqui correndo. Enquanto essa galera aqui em cima do portão... Vamos morrer. Fug esse cara aqui. Tá vivo ainda? Que isso? Opa, achei uns arqueiros aqui perdidos, cara. Impossível. Mata, 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 mata. Aí, matei. A gente vai desaparecer. Pogredir. A gente vai emipolar. Sua matéria. O que? Fug seu espada. Fug seu espada. Muito ilegal. O que? Tudo bem? Los... Hoje é um espada. É o que? É o que está te animando. Gira, gira, gira. Mas tem que andar, cara. Tem que girar e andar. Ah, não. Ele girou parado. Acredita nisso? Ah, mas ele gira parado. Não, ele gira andando. Nossa, tem um barco rola, Zé. É, ele tá lá, porra, no barco. Ele tá solo lá, ó. Quer dizer, solo não, né? Tem uns ratinhos. Tá chegando bom ali, né? À esquerda ali. Ele girou sozinho. Nossa! Chegou mais um bichão com ele agora. Então eu mostro... Vou colocar aqui mais uns... Uns cachorros. Os cachorrinhos vão pôr atrás desses caras aqui. Aí, GG. Cerrar a batalha. É, olha, eu tenho medo do caramba de perder a unidade total ar. Sou ruim demais nas batalhas. Cara, é... Eu também sou bem ruim, Vitor, nas batalhas. Eu tô me aprimorando bastante. Tô jogando copy com o Zang. Coloca no fácil. É, pra você começar a jogar, né? Começa colocando no fácil. E uma coisa que o Zang me mostrou, aí o pessoal da comunidade me mostrou, que o bot, ele meio que rouba, tá ligado? Em algumas situações. Já foi mais uma facção do Império, aí. É, hoje eu não vou me chamar João. Tem a do Maci Sorcal lá agora. Aí você destraga a principal, se tudo der certo. É, eu vou atacar lá agora. Olha o jogo dos ratinhos. Isso aí, aí. Como é que você tá, Anjo? Beleza? Vamos atacar aqui agora. Maci Sorcal. Pode ser até automático. Será? Parece terminar o último fantástico que faltava. Agora? Aí, deu boa. Nossa, 21 mil pra pilhar. Eu vou pilhar eles, na verdade. 21 mil, não dá pra deixar passar, não. Warlock, Master, eu tomo. Vamos fazendo isso daqui. É então, Gogo, por isso também é que é melhor que os anões, porque os lagares tem esse surto psicótico aí que você perde o controle deles. É, tem isso também, né? Surto psicótico eu ficava com muito ódio quando ele rolava, cara. Mas você do nada tá... Pior que faz sentido. Dá nem pra ficar um puto com o negócio, porque faz sentido. Vamos upar aqui as nossas coisinhas, que nós conseguimos muitos dinheiros agora. Nós somos ricos! Nossa, tô com 19k ainda. Aqui a floresta, eu não vou nem upar aquela floresta lá, que é a perda de dinheiro, velho. Muito jeito eu pego, mas... Acontece, eu tava pegando aqui o urchbed para aumentar as coisas, já tá conseguindo. Tá ficando mais aqui. Se a floresta for muito ruim pra você, se você quiser me dar ela, pra mim ela é só desagradável, não é inadequado. Essa floresta do meio aqui de... Laurilon. 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 Mas desconstruir tudo que tem aí pra você ganhar dinheiro antes de você me dar, senão você vai perder muita coisa. Então eu vou destruir tudo. Só não posso destruir a capital, né? É, no caso, se você colocar pra abandonar, ela vai devastar e você não vai ganhar dinheiro das construções. Cancela isso aí e demore só as construções. Não, só as construções de baixo, né? A de cima eu não consigo devastar. É, só as de baixo. Vou ficar com ela no nível 5. É que você clicou pra abandonar o povoado aí, tem que cancelar isso aí, senão ele vai devastar tudo e você não vai ganhar dinheiro. Eu cliquei pra abandonar o povoado? Sim, tá aparecendo o ícone aí do lado da cidade aqui. Não, cara, eu não quero mais. Como é que eu des... Eu des... Acho que é só clicar de novo em cima. Ainda acho que fica aparecendo abandonando, aí você clica em cima e cancela. Não, não dá pra cancelar não, cara. Ué, vai cancelar isso. Clique nesse povoado pra abandoná-lo no próximo turno. Isso irá gerar 4.000 e pra renta de renda. Mas ele não tem não abandonar o... Abandonando... Aí, deu, deu, acho que deu. Não, não foi. Aí, foi, foi, foi. Agora só demorei as de baixo, pra depois sair da... Aham. Deixa eu ver que eu tenho mais coisas pra cá. Eu tô upando tudo, cara, que eu posso. Daqui a pouco vai me sobrar muita grana, cara. Quando eu tiver... Eu parar de ter que ficar upando tudo esses... Essas cidadezinhas. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uns caras que não se mexeram aí. Obviamente foi isso de Mordai. Eu não tô em cair com mais ninguém aqui. Só com esses elfos. Será que eu vou lá bater naqueles elfos? Eles têm uma... Ah, não, não tá correndo dizer aquela comida. Aqueles elfos são horríveis pra mim, cara. Não, não compensa entrar ali mesmo porque eles nunca saem dali. Pois é. Posso tentar pegar essa península pra esquerda aqui. Ah, você pode bater na Bretônia. Bater na Bretônia? Onde? Na área daqui que você tava falando? Essa região aqui? Isso. A Bretônia e o Mussilon. E toda essa região é a Bretônia. Entendi. Tá, vamos começar a caminhar e andar pra direita e pra esquerda, então. Eu posso até te ajudar, porque eu tenho um exército ali que vai terminar de recrutar nesse turno agora. Tem até um exército de Mussilon. Vou deixar o exército de Mussilon ali já. Tá vendo o exército ali inteiro no triplex, de Mussilon? Tô. Se a gente for brigar com eles, é bom matar ele já também. Uhum. Eu já vou pegar ele no próximo turno, então. Tá. Porque eu sou desse, cê sabe que aqui não tem um... Eu sou um ratinho muito... Muito sapequinha esse ratinho. Cara, o que que eu tenho um... Ah, é o assassino que vai repor as tropas aqui do nosso exército full assassinos. Legal, legal. Ó, beleza. Tá tranquilo aqui pra mim, eu vou passar o turno. Deixa eu ver só se eu movimentei todo mundo. Movimentei turno passado. Eu tenho Total War Saga Troy, mas eu quero comprar o Warhammer. Ô, Sir Vitor. O Troy, ele é bem diferente do Warhammer, cara. Se você... Se você se bate no Troy... É, eu ia falar que eu ia tomar um sanduíche. Aí eu deixei extremamente falar e eu tomei um sanduíche. Boa. Ah, tá. Isso aqui vai ser tretinha, mas não é muito impossível. Nossa, tem uma guarnição fodendo... Eu confio no nosso potencial. Tem uma guarnição fodendo de um troll de gelo. Se você tá se batendo no Troy, cara, você vai se bater muito mais aqui no Warhammer. Não vou mentir pra você. Deixa eu ver um exército atrás da gente. Isso. Hehe, boy. Ó aqui, ó. Por exemplo, olha esse exército aqui, ó. Só pra você ter uma olhada. É um dinossaurão. Um monte de dinossaurão. Um monte de dinossaurinho. Salamangra. Vamos bater no que tá atrás primeiro. Homem. Tentando uma carruagem. Tentando uma mostrada aqui, ó. Tem uns bichos que voam. Mas o jogo é... É da hora, cara. Lembrou. Chaos warriors. Tá, eu tento pegar nesses da esquerda. Acho que vão ver mais da esquerda aqui. Emigobo, valeu pelo follow, velho. Seja bem-vindo. Você me deu uma carruagem também? Dei pra você atropelar os caras aí na linha. Zawushra! Khorne de glória! Zawushra! Para a Rússia? 3 explosijos! Zawushra! Eu vou te dar uma desfile! Vem, deixe-me desfile! Você é bem-vindo ao caminho da nossa linha. Você é o melhor que está indo lá. Ei! Entra aí! Eu vou seguir agora. Não tem problema. Acho que aqui vai da boa. Eles vão correr. Tem uma salamandrã-se ali atrás que eu não tô conseguindo pegar ela. Sim, tô indo pegar a ideia. Tá, tem que bater esse baixo dom de selvagem também. Acho que vai liberar aqui pra mim agora. Acho que vai liberar aqui pra mim agora. Vamos virar um pouco da infetoria pro outro lado aqui que tá vindo uma galera. Vai, eu vou tirar os monstros também. Na verdade, só um monstro meu que tá de boa, porque o outro tá loucão. Já pode virar tudo, eu acho. Pode virar tudo, eu tenho um monte grande cada monstro. Tem uma salamandrã-se. Eu vou furar! Eu vou tirar! Eu vou tirar! Tem uma salamandrã. Tem uma salamandrã. Tem uma salamandrã. Sim, homem! Duque! Tem uma salamandrã. Tem uma salamandrã-se. Tem uma salamandrã-se. Vão inicianos para a deusa! Veja todos os seus soldados! Melhor. Mandem o avião. Ele matou. Fugiu, foi eu e fugiu. Mataram na verdade. Nossa, eu esqueci que eles tinham essas unidades que estão com fogo, velho. É só encostar que elas param. Isso aqui é mais sobreviver porque são os últimos exércitos que eles têm. Eles morrem não tem problema não. Alguma unidade. Vem cá, Tigran. Peguei esse Tegodonte. Cachorrada. Vamos pegar uma salamandras aqui. Toma aí. Faculdade. Esse cara me lembra de coisas da vida. Traumas. Fáculas. Você vai… Cuidado. Desculpe! Adivinha a gente! Sendo ele! Compreendem! Compreendem-lhe! Compreendem! Desculpe! Sendo ele! Temos que iria. Se quiser recuar esse Finmore aqui, eu pego com os cachorros. Eu tenho... pode ser, pode ser. Eu tenho uma carroça lá longe também. Esses cachorros são antigrandes, eles falam? Tem um estegodon quentigo ali, olha só o tamanho desse bicho, cara. É muito massa esse bicho, velho. Um dos meus preferidos quando era pequeno era... sei lá, depois eu comecei a jogar Warhammer, tem esse bicho. Vamos tentar matar algum dinossauro aí. O tamanho desse bicho, cara. Acho que perdemos uma infantaria aqui do meu lado. Talvez algum monstro. Não perdi nada, mas daquele jeito, sabe? Ah, essa batalha era treta. Ainda bem que a infanteria deles não era guarda do templo, senão tinha sido muito mais problemático. Acho que demorou também pra matar eles aqui nessa linha que fizemos, hein? É, a linha de frente dos lagartos é muito forte, velho. Até esses Sauros aí dentro deles é muito alto. Além da leve suspeita do Korong, eu tô show. Calma aí, voltei pra ver o Belacor perder. Ah, não. Ah, não. Quem é que falou isso? O Ifris, toma essa vitória aí, ó. Ah, você sabe o que acontece falar isso aqui, né? Que isso, velho. Ah, eu sou desse. Essa aqui não existe democracia não, velho. Foda. Vem falar mal de ratinho aqui. A gente cria um personagem pro cara, ganha uma batalha com o cara, essa aqui a gente já é tratado, velho. É estranhão ver você desse jeito é idêntico ao Zang. Será que eu sou idêntico ao Zang ou o Zang é idêntico a mim? Você é mais velho, então eu sou mais idêntico a você. Exatamente, cara. Fica aí. Fica... é coisa das pessoas que estão pensando muito. A gente tem um raciocínio muito rápido aqui, cara. A gente precisa relaxar os braços. Ficamos tenso. Aqui na batalha é full focada. Sim. Ah, não vou conseguir na batalha. Não vai conseguir pegar. Boa. Esses teus cachorrinhos aqui são antigrande? É, esse regimento é nomado, é. Regimento é nomado de Norsk, assim. O cara correndo, levando mordida e... Olha o Belacor correndo junto também. Tá ótimo. Ufa, deu uma paulada só e matou o cara. Quase. Beleza, essa bandeira aqui vai pra você. A gente só perdeu um fim death quest. Sim, eu pensei que aquele outro ali ia morrer. Ficou com 9 ainda. Tranquileba também, velho. Eu vi que eu ia tomar um sanduíche quando eu vi que na cidade do lado da esquerda tinha a presença militar de 13 e ele tinha um outro exército que eu ia atacar nesse turno que já tava full. Mas eles não tem mais exército. Não, não. Peguei todos que tava no mar lá. Cara, o Belacor sozinho... Felizmente ele foi forte. E guerreiros do caos. A aliança negociada. Eles libertaram uma facção lá no... Onde tava aqueles skims lá? Ah... Deathzoat de... De... Achim, é isso? De... Grazoat. Um embrasado. Caramba. De novo. A facção encontrada. Barsom em... É que a facção de do caos liberta a facção de Norwska nessa região quando ela vai pegando as cidades. É, aqui vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque esses ratinhos aqui vão tudo... Eles vão tomar um wipe bonito. Eu tenho um exército aqui de gigante que tá indo pra lá. E tô fazendo o exército assassino que eu acho que vai levar a wipe também. O que é isso? Você tem o meu medo. É isso? O que é isso? É o meu destino. Mas você rebelou comigo? O que é isso? Não é... Ah, são as... Os caras ficam sem pod e pedra dimensional. Ficou meio doidão mesmo. Ah cara, de novo, eu não consegui pegar o sumo do crescimento necessário. Ele sempre passou sabe por quanto? Por vinte e quatro, eu acho. Caramba, que merda, hein. É tipo uma... É de novecentos e cinquenta... Ah não, foi quarenta e quatro então, né Jaco? É de 950.000, entendeu? Alguma coisa parecida com isso. Hum, esse bichinho é interessante. Mas eu vou pegar... Putz, eu posso pegar o Gigante do Caos também, velho. Ai, quantas escolhas boas. O que que isso aqui faz? Por que que virou uma piscina invisible? Não dá pra ficar dois turnos parados, então vou chamar o teu Fan Beast. Fan Beast. Você tem tropa pra bater nesses caras aqui do Escudinho Amarelo? Escudinho Amarelo? Qual é o nome deles? Cara, eu não sei o nome desses caras, velho. O Lagarca tá atacando? Molcilon. Ah, eu tenho. Tá ali em cima. Acabei de montar um exército. Um outro turnos parados. Ah! Ah, eu nem vi se eles tem aliados. Ah! Eles devem ter algum bretoniano devassado. Deixa eu ver... Ah! Ah, eles são aliados desses vampiros que você iria atacar ali na Legião da Cova. Vamos atacar todo mundo e pronto né? Uma ideia é essa? Boa tarde senhores! Hum, meio a meio ainda. Como que isso pode ser meio a meio? Vamos lá destruir seus amiguinhos comerciais Você continua comprando as coisas, né? Oh, vamos ver o bichão do Ifrit agora, hein? O guarnição é muito bom porque ela aguenta, né? Você consegue aguentar muita coisa ainda E o Aster foco em fazer dinheiro, sei lá O dragãozinho do Ifrit é bonitinho, hein? Tem um cara que vai na Secretaria da gente, a gente mataria primeiro Eu vou jogar só os monstros nele Só os monstros? Acho que dá conta porque tem um exército que só tem um cara O outro que tem um pouquinho e tem uma quantidade de Malman aqui nesse que está na nossa frente Descobado pelo Chaos Acontece pelo Chaos Boa tarde, não é o que? A gente vai morrer 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 O cara não pode mais mexer. O cara não pode mais mexer. Chega os bichão e bate nele. Cháos Warriors. Kvitzak! Quer tirar o Ifrit? Pode tirar. Kvitzak! 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 Os timidna. Oscar Wutzhlo? Kvitzak. Mano, não anda o equipa. Descobre! Descobre! Deixem rápido! Faculdade! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Vamos lá! Sem alcance! 3, 2, 1, 3! Três, dois, um! Teixeira! Essa caveirona é muito forte! A caveira meteu um Drift muito foda! Ainda bem! Sim! Isso é o senhor! Feita a prioridade! Vem para o mundo! Estou indo! Estou indo, Apanhe-se! Vem para o mundo! Vem para o mundo! Estou indo, Apanhe-se! Vem para a sua frente! Abaixa meu! tem um bicho de uma parada um fêmea Psao, o chão. Psao, o chão. O cara me importou e me deu uma... O cara me importou! Meu mestre absoluto! Carcassion! Carcassion! Se eu não estiver enganado, esses aqui que são do exército que estão do lado de fora. Vou perseguir o Jopnik. Vai perseguir todo mundo? Não, só o cara que eu acho que está do lado de fora, pra ver se eu mato a facção inteira. Eu acho que não vai dar pra matar todo mundo. Não tem cachorrinho nesse exército? Só tem um salamandriso só. Uhum. Três foi, esse que o general está do lado de fora. Pronto, acho que é isso. Pronto! Pronto! Era pra matar todo mundo. Era só o caçador solteador mesmo. Boa! Vambora, computador! Quando quiser! Hummm... O que eu faço aqui? Eu não tenho interesse nesse porto aqui não, então eu vou devastar isso. Meu Senhor, siga, por favor. Vagabundos, quer dizer, vagamundos destruídos. Ah, cara. Finalmente, minha vingança completa. Podia ter pego esse daí pra trocar comigo pela floresta, né? Na verdade. Hummm... Ó, já tem esse pontão de escombros ali pra você catar também. Verdade. Você tem minha promessa. Jogo além do lá. Mas tenho nenhum. Acigou o cavalo do blanco. Abrilhada. Você vai embora! Tira tudo ainda. Urgão allergy! Mele! É o que eu vejo, hein? Venha, não vou. Ah, não! O que nós vamos fazer? Não, você esquece. 1.911 Hum, pelo Global é um turno também esse aqui, é. Três desse. Gigante demora três turnos. Bastante tempo, hein? Fembeast... vai ter dois gigantão. Fica bonito. Esse último slot pode ser um Femhook, que vai demorar cinco turnos. Bom, se o Mussol não tem aliado, a gente vai começar atacando por qual facção que você quer? Posto o Legião da Cova? Ah, eu vou... eu vou pegar aqui eles aqui por cima já, do lado do Triplex do Guarujá, já vou começar a devastar eles. Tá, eu vou pra essa cidade de Grungzint, aqui do lado de Marimburgo, que tá com a Legião da Cova. Aí, se você pegar aí a... Posto da Pedra Negra com Caracas, aí eu destruí aqui com o Outer Earth. Beleza. Tem um full stack deles aqui. Uhum. Um exemplo da Pedra Negra com Caracas. Um exemplo da Pedra Negra. wick��니 que tudo sobre quem não tá buscando uma A. Que padrão não se voar pra quem faz? Bom, Ang. Deve ser Ryan. Gente que só mefle nas todas as своеiras. Elas Sorrece animais!! Ahhaandie-ne. Tem um lugar pra construir algo que ela... Boaberryicks! Você pediu pra eu tentar ver se eu consigo fazer subterrópole nas suas terras. Hum... Eu não sei se dá, mas vê aí. Vem tá aí, tá de pesquisa... Esse aqui, vai. Monolito de Catan. Levantado em honra ao lendário feiticeiro do caos Catan. Na sua morte, a caveira de Catan foi colocada com runas usando o sangue do... Dragão do caos Baldurus. A caveira continua a cuspir palavras de poder e o mago que ouvir ela pode aprender segredos arcanos. Ok? Bizarro, mas ok. Hum... Esse aqui também é um prompt fácil pra ganhar mais tarde pesquisa depois, mas não tem dinheiro. Então, é isso. Suja os heróis. Ao invés de ir lá pro negócio, a gente vai descer aqui agora. Você, que eu estou vindo pra cá. E... é isso. O Duke Vermelho tá em guerra com Karaza Crack? Tá, e com o Império também. Eita. Aê, tenho a Krona Pestilenta agora, hein? Brabo. Agora eu jogo de praga dos anãos. Já vou fazer já. Hum? Agora é só jogar praga dos anãos. Um turno pra ficar pronta. Beleza. Rafas. Rafas, Rafas. E lá, vamo lá. Eu tô tentando... Tô tentando upar ele, mas tá difícil. Aí é sucesso, cara. Eu sou o mestre agora. Sucesso. O bom de fazer isso é que ele fica upando, né? Pode começar a atacar as unidades do Duke que tá aí do lado também. Não, as unidades do Duke eu vou deixar ele... Pior que não tem ninguém lá do lado do Duke Vermelho. Ele alcança... Ele alcança bastante coisa aqui na região, hein? É. Tá sem guarnição, aquele... Se você quiser começar a brigar então com o Parravon ao invés de Mucilon, a gente pega o Mucilon depois. Parravon é essa da bandeira preta aí. Uhum, pode ser. Tá, vou primeiro pegar aqui o Poço da Pedra Negra. Com caracas... Nossa, eu tinha que lutar, cara. Fantasminhas. Bastante Spectre e Guarda da Tumba. É, só no Gripezinha aí, Flish. Só vou jogar uma Gripezinha nos anães. Vou jogar uma Gripezinha, um... Um... Negócio legal lá, né? É, só uma diversãozinha só. Tá, vou te passar uns bichos aqui. Não, não tá não aí, Fred. Porque esse mod eu vi depois do Coop, senão eu teria colocado, provavelmente. Quando já tinha começado. Ih, esse bicho que eu não gosto dele. Tá bonitinho, você fica aí falando que eu não gosto dele. Vamos fazer... Atacar os dois portões? Acho que é melhor, né? Nas unidades deles. Aqui não tem arqueiro, é só correr pro portão. Vai lá. Eu vou no outro. Quanto faz? Tá lá no outro. Vou iniciar, tá? Uhum. Tem uma facção dos game que eu libertei Lá na minha outra campanha do caos Que o exército que eu libertei Veio com 4 quimera-redes De cara E eu não tenho nenhuma, cara Eu tô tentando com todas as minhas forças ter um Mas aparentemente É impossível ter um Sabe, tá mais fácil pegar a construção Oh não, tem zumbis no meu portão Cara, o meu fogo Eu joguei um fogo no cara O fogo bateu na parede e voltou, velho É magia que acerta perto da muralha Bate e volta mesmo O problema que eu tô falando É lá quando tá em campo aberto Que não deveria acontecer isso Pois é, era 4 quimera-redes E 3 ogros de minigun Pode crer, não preciso esquecer deles Diferente momento que os zumbis Sabiam que colocar zumbis no portão Dez a As unidades voadoras Cadê minhas alertadoras? Hã? 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 Reforços da superfície Hã? 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 Tchau Se vocês pararem pra pensar esses Gamerls são cientistas natos do Warhammer? É sim, com certeza Só que eles são cientistas que não se importam com o efeito colateral marco, mas eles são genios mesmo Um cara madeira Ah Por que o full stack deles tem que estar do meu lado ainda? Não, 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 não. O que é isso? Caraca, você apanhou um pouquinho a X1 aí, hein? Uhum. Apanhou bastante aqui. Apanhou bastante aqui. Apanhou bastante aqui.